Está a presença do Sr. Rubens, superintendente da Sudé. Quantos aqui são moradores que já pagaram o valor? Já quitaram esse valor e já... Quanto pagaram o valor de 5 mil reais? Certo. Então existe uma coisa que tem que ficar bem clara aqui. Então houve pagamento por mais de 90% das pessoas que eles se encontram. Não é isso? Então o judiciário, o presidente está aí da comissão de habitação, e no próprio regimento dessa casa diz que a comissão de habitação, assim como foi feita uma recomendação legislativa para o Estado proceder-se à questão da matrícula da figura A, já foi feito o procedimento, então nós podemos pedir uma recomendação, uma recomendação não, não é para o Estado no caso, a gente pedir aí alguma coisa, é diferente, encaminhar um ofício para o judiciário informando, com a cópia da ata, os procedimentos dotados. Eu, até o presente momento, estou sendo muito tranquilo, mas tranquilo até certo ponto que a gente tem que ser. Eu fico indignado, que a minha posição é essa. O município era para estar aqui, é uma falta de compromisso com o cidadão, em não mandar nenhum representante, o Estado está aqui representando através do seu superintendente, através da sua diretora, através de outras pessoas, o Ministério Público está aqui, a Defensoria Pública está aqui, e vem a pessoa mais legítima, que é o município, não encaminha ninguém para estar presente, para poder falar para essas pessoas, porque nós temos, isso aqui vai ter que ficar registrado aqui, o Ministério Público, como Cursos Légicos, Fiscal da Lei, tem que responsabilizar esses gestores. Tem que começar mesmo, pegar de uma forma, é, improbidade administrativa, todo tipo de crime, não deixar da forma que está assim, a gente vê, eu sei que é muito processo, muitas demandas, mas é um ponto que nós, os fatos de responsabilidade do município, está parando nessa casa. Lógico, a gente jamais vai se eximir, mas até o ponto de não mandar um representante para ouvir, se aquela área era disponível, tinha disponibilidade para construção, ou para formalização de uma indústria, para criação de uma indústria, não foi feito. Aí vem, porque posse é diferente de propriedade, que fique bem claro isso também. Porque aqui que se discute, seja no bairro universitário, seja no bairro industrial, está discutindo lá é posse. E o judiciário está distrito a julgar posse.